Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora, não precisa me dizer Eu não quero um jogo fora, você pode entender Os igualdades e a luta, vou te encontrar A liberdade e a paz, que a aula precisa ter Estar com você na brilhada do sol É compreender que o viagem final está na vida Na transformação da natureza Que traz a noção da verdade Eu não vou chorar, vou dizer, sei Que a terra veio me ensinar sobre as coisas E meu coração, pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na brilhada do sol É compreender que o viagem final está na vida Da transformação da natureza Que o viagem final está na vida Que o viagem final está na vida Que o viagem final está na vida É compreender que o viagem final está na vida Que o viagem final está na vida Que o viagem final está na vida Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Obrigado.